Olá, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu mostrei como extrair vértices de um polígono, criando um shapefile de pontos. E agora eu vou utilizar o shapefile de pontos para extrair coordenadas utilizando a tabela de atributos dele. A primeira observação que deve ser feita é que se você quiser obter coordenadas geográficas, você precisa ter um shapefile de pontos ou outro tipo de arquivo vetorial em coordenadas geográficas. Se você quiser obter as coordenadas planas, por exemplo, UTM, você deve reprojetar o seu shapefile para UTM. Como eu extraí esses vértices a partir de um polígono em UTM, eu vou obter as coordenadas em UTM. Tendo o shapefile de pontos, você deve clicar com o botão direito nele, abrir tabela de atributos. Na tabela de atributos, você deve clicar nesta opção, que é a de alternar molde de edição e criar duas colunas. Uma coluna vai representar x, ou a longitude, e outra y, ou latitude. Você deve vir nesta opção, que é abrir calculadora de campo, e aqui deve criar uma nova coluna. O nome do campo pode ser x, se você estiver trabalhando com coordenadas UTM. O número pode ser um número decimal, se você quiser a maior precisão. A precisão dos coordenados após a vírgula, e 10 é a quantidade total de caracteres. E aqui, nesta área de expressão, você vai digitar cifrão x, que é referente à longitude. E já vai apresentar uma prévia aqui embaixo. Clique OK. Veja que foram obtidas as coordenadas pela metade, só a longitude. Agora, vamos gerar a latitude. Aqui em novo campo, vai ser y, o número decimal, da mesma forma. E aqui na área de expressão, cifrão y. Clique OK. E veja que foi gerada a coordenada de latitude. Para finalizar, clique nesta opção, que é a de alternar o modo de edição, e clique em salvar para salvar as alterações. Agora, se você abrir novamente a tabela de atributos, vão estar aqui a coordenada x e a coordenada y. que possam. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Tchau. Tchau.